Tô. Pior que ele foi correndo, né? É. Até chegar... Ó, já vi o primeiro. Ele já chamou. Já falou, vem aqui, ó. Passa ali pra baixo. Costura. Ele já sabe onde tá o primeiro. Já sabe onde tá o segundo. Vai ficar um 2x2 isso daqui. Vai ficar um 2x2, ó. Meu! Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Guys, hoje eu trago para vocês aí um resumão da partida entre Imperial e Fúria. É a primeira vez que esses dois times se enfrentam. São os dois melhores times do Brasil hoje no mundo, tá ligado? Não tem nenhum outro time brasileiro melhor que Imperial e Fúria, né? Isso que eu tô dizendo não sou eu. É o próprio ranking da HLTV. Eu quero saber, rapaziada, se vocês querem que eu faça uma cobertura desse campeonato que tá rolando, né? A EM Dallas. Vocês querem que eu faça uma cobertura da Imperial e dos outros times brasileiros? Como eu fiz no Major. Ou, se você não quiser, se você achar que só o Major importa, vocês podem comentar, não? Tô nem aí pra ir andá-las. Agora, caso você queira que eu continue trazendo uma cobertura aí da Imperial, deixa nos comentários. O feedback de vocês vai ser importantíssimo pra eu saber, né? Se eu continuo ou não. E é isso, guys. Fiquem com os melhores momentos da partida. Se inscreva no canal caso você seja novo. Vamos lá. Faca Safiras. Rubiçao. Vamos naquela que tem as duas cores. Esse mês, quem utilizar o cupom LOR no CSGO.net participa do sorteio de, literalmente, 10 facas Marble Fates, incluindo o Karambit M9 e Butterfly. Facas de mais de 7 reais que podem mudar a vida de um de vocês. Além de uma linda AWP Desert Hydra semi-souvenir da Imperial. CSGO.net é o melhor site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Então entra no site, usa o cupom LOR. Feito isso, preenche o formulário que tá na descrição para participar do sorteio. Não perca a sua oportunidade. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia... Começou... Que beleza. Fúria e Imperial. Imperial e Fúria. Impetuoso, Nougal. O clássico impetuoso. A Fúria vem de Safe do Safe, Yuri Drop, Arte L. Cacerato. Brasil. Brasil. E a Imperial vem de Vini, Boltalha, Fer, Fênix e ele, o aniversariante do dia, Professor Tirapalem. Brasil. Brasil. Ele viu todas as demos de todos os times do campeonato aí. Gira, mano. Tá aí. Campeonato tá rolando. Você perdeu, por acaso, o FaZe e a Encolhe, né? Você vai poder assistir aí também no review do Apocão. Ah, tinha coisa pra ver naquela partida do Apocão. Tem que fazer a review. Tendo impor o ritmo dele no jogo, né? Olha lá, agora ele tentou dominar rápido. E o Boltz já, já, né? É. Primeira killzinha aí do time da Imperial no round. O cameraman ficou difícil até pro cameraman. E o Fênix consegue a kill do rato. Primeira partida envolvendo o brasileiro. Melhor de um. Então, o chão... Que isso, Vini? Com a zero, sabia? Ô, Gal, o pessoal tá... Não sei se você já viu. Hum, Vini? É, na maioria das vezes, sim. Hum... Não rolou 3, Yuri. Duas kills pra ele. 3x3. Recupera o round. O Cacerato tinha avançado caverna. Ele não sabe ainda, ó. Meu Deus! O Fallen consegue a kill. É 2x2. A bomba tá sendo plantada. O safe demorou pra abrir. Mas conseguiu aqui. O 2x1 tá na mão do Vini. Será que vai ter a lei do ex? Ele começa a desconfiar. E aí... E por bobeira ali, né? De entrar... Não limpar, né? A caverna. Cacerato. O Cacerato, naquele round, ele foi importante também. Olha aí. 3x... 4x2 agora. Só que é impetuoso, velho. Isso aqui é verdade, velho. Isso aqui é impetuoso. Tá aí. Púria 5 vai ter... Corre, ladrão! Vai ter que correr o safe. Tá ali, né? Posicionado, ó. Acerta. Não vai dar boi pro aniversário antes do dia. Aí eu falo, hein, velho. Olha aí. Cara, perder... Perder essas armas aqui, eu acho que foi meio bobeira, velho. É, aqui chega já. É. Foi demais. Já foi. Sim, até ia. Mano, aqui... Mano, custou muito caro, hein, mano. 50 e 72 de HP. Já caiu o ferro varado. E o Fênix, ó, que deu o pezinho. Ai. Que isso. Mas vai ser difícil, velho. Olha aí. A trade vem, Vini. 3x4. O bom é que a trade foi em cima do Fênix, que já tava com pouca vida. Cai já o arte. 3x3. Pra o time da Imperial. Olha, o Vini quase... Ele deixou... Ele deixou... Que era isso? Ele deixou o safe com 24. A C4 tá na mão dele. Ó. Nossa, errou o tiro. Que jogo, velho. Já reposicionou. Sabe onde tem o... Pelo menos, né, o Boltz, que tá ali na Niube. Vem a ganhar o Boltz. Mais uma Molotov. O cameraman tá moscando o cameraman. E é o Fallen. Será que hoje tem aula do professor? Safe. E voltou, né? Pessoal, ainda, ó, 50 segundos. Hum, caiu. O Boltz, a Mek... Vai ser 4. Nossa, ele voltou, repicou. O Vini conseguiu a kill lá em cima do Yuri no meio. Ele já tá de M4 silenciada. O time vai voltar? Não vai voltar? O Feiro tá ali parado. Cai agora. Olha o drop. O que que o drop tá jogando? Tela limpa, hein? Ficou pouco. Ó, que isso, Vini? Calma. Tá azucando. Que cano? Olha, ainda deu uma rasgada. Ó, deixou a HE. O que é isso? Eita! Nossa, ele ainda acertou o cacerato, cara. Ele inteiro. Hum, Yuri. Levou o Feiro. Fênix. Devolve. 4x4, né? Só que olha a vida aí. 2 de HP no Fênix. 15 mil, hein, VVV. 215 mil, velho. Cai agora o Vini. Não dá direito. Tá Felipinho vendo o monitor. E na esquerda tá Bernardo. Quando eu fui sentar, os dois me olharam pra ver onde eu ia sentar. Eu senti logo no meio. Pra mim já tá valendo. Olha, galera aí. Nossa, parceiro. O Fênix tava com 2 de HP. Será que ele traz? Hoje tem? Olha o cacerato, velho. Hoje tem clã de do cacerato. Olha o cacerato. O Fênix sabia que tava. Cacerato. Olha a trade. O Yuri conseguiu a kill, mas ficou com 40 de HP. É 3x4, mas o safe e o Yuri tão bem zoado. Uma HE no safe. Olha só. Olha a dona morte como vem. Será que vai tomar varada? Não. Ai. Ele tem estrela. Ele tem estrela. E olha... Que isso? Meu! Falem. Ele matou o safe. Ele não sabe que tinha outro junto. Agora ele sabe... Que isso? Dropping. Eles sabem do professor. Não clicaram na bomba. Hum... Eles não sabem pra onde o professor foi. Se o professor tá no Tetris ali ou não. Calma. Hum... Que isso? Ai... Meu Deus, tava certo. Caramba. Meu Deus! Tem jogo. Mais o pistol. Seve. Aí, tá bom. Aqui acabou. Olha. Olha. O pirulito pequeno. O pirulito pequeno, ele falou, Galinha. O pirulito pequeno, né? Opa! Pela kill, hein? Olha. Opa! Olha o Fer, ligeiríssimo. Você falou. Você falou que... Você queria o três. Não é isso, Tigrão? Já aí, ó. Saiu o três. Saiu o três de cinco. Cara, um negócio do Céss moderno. E voltamos pra Imperial aqui. É vencer ou vencer. O pistolzinho. Hum... O Fênix deu o sprayzão ali. Gastou as doze. O Vini já tá de olho. O pessoal conseguiu espaço. No bombe. O bombe B. É do time da Fúria. C4 plantada. Ó. O Fallen já foi aí, ó. Explanado, né? Passou ali como um ninja. O drop consegue aqui em cima do Fênix. O Cacerato tá chegando. Vai operar? Hum... Não. Jamais. Nossa senhora, aqui. Aqui é o Spank, velho. É complicado perder de doze a três e errar o lugar do pistol, né? Justo, justo. Ó lá. Cara, é muito frustrante. Quando você perde um jogo, você fala... Caramba, a gente nem jogou um armado de CT, velho. Olha aí. Que isso, Fallen? O Fallen tá menino hoje, hein? Conseguiu as kills ali. É só o drop. O Vini conseguiu matar. E olha aí. 14 a 4. O que tinha pra errar já foi. Hum... Se ele continua atirando ali, ele mata. 5 vantagem imperial. Olha o Fênix, cara. Não é pra qualquer um matar o cara pulando assim na movimentação. Vini. Ele desistiu ali da kill pra cima do safe. Tá só de B250. É o Yuri 5x2. Olha aí, é só o safe que tá num 16... Tá ainda, né? Mas não pode errar. Imagina aqui, Apocão. Tem que achar 9. Olha aí a dona morte. Uma, duas. Com a consistência, né? Do Fallen, velho. O Art tá tentando achar? Achou? É só o safe. O Art 2x5. Mas já estão num 2x4 que levaram o Fê. E o Art vai passando rápido. Cachorro do Art aí, ó. E ninguém nem imagina. Olha o que o Art aprontou. Olha o que o Art aprontou. Pior que ele foi correndo, né? É. Ó, já vi o primeiro. Ele já chamou. Já falou, vem aqui, ó. Passa ali pra baixo. Costura. Ele já sabe onde tá o primeiro. Ele já sabe onde tá o segundo. Vai ficar um 2x2 isso daqui. Vai ficar um 2x2, ó. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eles querem mais jogo. Tá de velho. Ele chegou com 8, velho. E ele não... Nossa, mano. 8 foi pouco, velho. Velho, no Fênix teve que ser 6, né? É. Nossa. Ó, Boltalha. Já hoje não é certo, hein? Ô, Boltalha. Boltalha. Já vai, Boltz. E o pior, ó. O Fê, ele tá explotado na janela. Vai saindo de fininho. Só tem gente bonita, velho. Não é? Gal, eu viro pra você. Eu falei isso mais cedo. O CS hoje em dia tá cheio de gatos. Na nossa época só tinha um bicho horroroso, velho. Então, mano. O que que tá acontecendo, né? Sem maldade mesmo, rapaziada. Cara, eu tô começando a achar... Ó, e é rush B. É rush B. E é no Fênix. Fênix já consegue ali, né? Deixar a GA e o Fer. Finalizou a cabecinha, vazou o Fer. Opa. Cara, é um round armado aqui, hein? A brincadeira começa no 12. Tá. Porra, e pra chegar nesse 12? Que isso, professor? Professor? Explodiram. Pô, 15 a 9, cara. A brincadeira começa no 12. 15 a 9. Tem petuoso no Gal. Não é? Porra, não me vem com problema hoje. Calma. 3x3. GG ou OT? GG ou OT? Vai tomar o eco? Nossa, seria cara. A cara do brasileiro. Perdeu um jogo desse no eco. E a cara do Brasil. Ganhar um jogo no eco. Nossa, já deram aquele pezinho. Passou no timing. O Bolt está com pouca vida. Nossa. Jogou a Eagle pra baixo. Tô sentindo que aqui é GG. Ó. Ai. Ai. Cara, acharam o Boltalho. Aqui é GG. 3x1. E acabou. Num eco. A Fúria consegue a vitória. Fúria 16. Imperial 9. E é isso, guys. A Imperial acabou perdendo. Na verdade, pareceu ali em determinado momento que seria um espanco. Mas não foi. Na minha visão, não foi um espanco. Se a Imperial tivesse começado de CT, é bem provável que ela teria ganho nessa partida. Os dois times têm um CT muito, muito, muito bom na Mirage. O CT da Imperial na Mirage é excepcional. Mas, né, pontuou pouco. Muito, muito pouco de TR. Se tivesse pontuado um pouquinho mais, teria chances. Se começasse a CT, teria mais chances ainda, na minha opinião. Mas tá só no começo. Lembrando que no Major, a Imperial também começou perdendo. No segundo dia, enfrentou a Liquid. E ganhou, por coincidência. Amanhã, a Imperial enfrenta a Liquid. E eu pretendo trazer tudo pra vocês. É isso, guys. Tamo junto. Valeu. Eu e o Ian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Caixa 1, 3, 3, 7. Fá. Fá. Fá.